Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei, o que faria nesse envergo Qualquer coisa que, não fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora no espaço, em um módulo lunar, oh que chato E se eu estivesse agora, velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel, mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir, sua voz de sono, domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei, o que faria nesse inverno Qualquer coisa que, não fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora no espaço, em um módulo lunar, oh que chato E se eu estivesse agora, velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel, mil estrelas em Dubai Mas eu, 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 eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir, sua voz de sono, domingo de manhã Domingo de manhã Eu prefiro ouvir, sua voz de sono, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir, sua voz de sono, domingo de manhã Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Amém Amém